E fala galera, aqui quem fala é o Kikrash trazendo pra vocês e bom, galera, enfim, a guerra começou Bom galera, como eu tinha falado no último vídeo e o título do vídeo era, ele pode ter vencido a batalha, mas não a guerra E agora chegou a guerra E vamos lá Enfim, a guerra vai começar Vamos ver quem treinou mais Eu não Pior que eu ficaria me errado Um segundo pra trancar a água Pronto, agora sim Claro, já devia se espelhar Bora gente Não Ah, ganhou Só uma, né? Só uma Falou, trouxa Beleza Olha que é fácil Deixa a gente colocar o negócio aqui, que ele sai voando Pum A gente coloca o outro aqui Boa Ele se mata pela própria bomba Opa 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 tem um copo aqui opa toma ai 2x2 ta empateada sai que é carinho não beleza nossa mano essa é só garniça haha essa foi boa vamos ver agora a gente vai para cima estou tentando ajudar opa fiquei triste toma acertei ainda toma outro oh toma outro ai eita esmagou o negócio mano cara chato parça beleza tô concentrado aqui consegui ganha dele esse esse essa eu consegui ganhar a próxima talvez agora vai subir vai subir o barco que não morre morre então eu ganho ganhei de novo tá quanto? 6x3 nossa você viu acabar tão rápido esse cara nunca vai ganhar de mim vou ter que até fazer outra batalha ai ai meu deus ai meu deus quase me joga do no oceano ai eu colocando a barreira ai pra você ai pra ajudar você eu vou eu vou explodir pera que eu só preciso foi 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 aaaah fui caindo bem rapaz humm eu não yeah eu não eu aaaah aaaah eu só transporto pra baixo que eu saquei um verde beleza beleza não se desespere toma ai é só dar um raduguinho nele só pera 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 eu vi uma raduga é só dar uma cambalhota e ter a transportar e ter a transportar de novo e defender defender de novo e ter a transportar e eu morri hahaha meu deus ta quanto ta quanto eu não quero meu deus tenho que ficar preocupado agora o outro trava um pouquinho né toma toma acho que esse cara fica com medo de mim eu to desbotei pra cima dele eu vou eu vou pegar pra cima aqui eu vou pegar pra cima de novo aqui e ele morre Ai, será que eu vou crescer? Tô com 9 Meu Deus do céu Tô com medo agora dele Boa O cara desviou Ainda Droga Ai meu Deus Ganhei Troxa Ganhei A batalha Então parece que eu treinei Vamos Testar algumas armas Que eu não sei jogar Para mostrar para vocês Como eu jogo com essas armas Com o level máximo do bot Do Sepiona Meu Deus Eu não acredito que eu ganhei essa Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Beleza Com a Shuriken aqui Essa bola que eu não sei o que faz Vamos ver agora Eita Ela é boa, hein? Toma aí na cabeça Toma aí na cabeça Nossa Toma Toma Nossa Mano Que era boa Mano que era boa Toma 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 Essa arma foi top Gostei dessa arma Mas bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Bom Se gostaram Do vídeo de segunda-feira Deixa o like Se inscreve no canal E lembrando Tem vídeo de segunda Quarta e sexta E até o próximo vídeo Falou Ui